Deixou a casa o quê? Deixou o quê? Deixou a mulher Ah Ela me voltou na justiça E aí depois nós mudamos a outra e deixei a casa para ela Mas tem meu filho, tem minha filha, tem meu neto A Vendato, Lorena, Azuma, Gito, Rocha E... São os candidatos que você conhece lá? É, eu me deram o deputado Esse daí, Medrado Medrado Que Medrado? Medrado não ia, não Mas você conhece onde Medrado vai? Medrado é onde? Ele acorda, ele vai aparecer Da hora de ter que poder ver E o pai acorda de Paris Sim, mas conhece lá o lugar tudo lá? Você lhe diz lá É isso que eu estou dizendo aí Ele é lá de Paris Medrado anda descalço lá de Paris Ela está de volta É mesmo? É Então o deputado conhece todos os deputados lá E os candidatos lá Do neto do Pelegrino Ah, Jean-Henrique não, né? Jean-Henrique também eu ia Ia também? Ia no gabinete dele Ah, eu tenho uma... Se é da Viz, eu ia também do PT. Aqui do Tantadeu, eu ia também. Viu? Deputado Galo. Esse... quem? Galo. Galo é PT? Não. PT. É PT. Mas lá eu não ia, não. Ih, quem mais? Esse outro... João Henrique... Ah, já foi, já falou. Já foi. Já falou. E do Ema e essa... Moema Gramacho. Essa... Alis Couto Pato, eu ia do MPT, que é da Viz. Ah, então o deputado conhece todo mundo lá na parada. É, mas agora ela colocou tudo pra ficar com Alves Gomes. É, conheço. Que o que ainda? O maior agora é Alves Gomes, que manda no barco de quem sabe. É verdade, deputado? Ele tá falando, eu apoio o Bairro. Assino o Bairro. Assino o Bairro. Deputado é brincadeira, né? E aí, o deputado é sabido. É o que apoia o presidente da Câmara totalmente, tá com Alves Gomes, né? É isso. Esse... Doutor Giovanni vai sair deputado federal, né? Em Salvador. Em Salvador. Aí, ó. Ele perdeu a lição pra velhador e vai sair candidato a... E Alves Gomes tem um projeto pra Santenei, né? Álvaro Gomes tem projeto pra Santenei? É. Já tá por dentro, deputado? Não, não, não. Deputado tem, porque tá assim com o presidente da Câmara. É, o que é o meu deputado? É, e ele tá assim com o jovem. Só depois, se eu passar mais um dia lá, se eu for conversar com o secretário dele, eu vou conversar com o deputado para ver qual é o projeto que tem pra Santenei. Se tiver, eu cheio daqui e falo... O deputado federal tem aí, o deputado estadual tem isso e isso, pra Santenei. Ah, entendi. Aí, ele me deu a nota, eu vou fazer tal prova. Ah!